O acidente ocorreu por volta das 4 horas da tarde na BR-158 entre Pato Branco e Coronel Vivida, no quilômetro 526. Envolveram-se na colisão um caminhão e um ônibus escolar que transportava profissionais da educação municipal de Mangueirinha. A parte frontal do ônibus ficou completamente danificada após a colisão. A equipe do Corpo de Bombeiros de Pato Branco foi acionada para esse acidente aqui na rodovia 158, próximo a Pato Branco. Então, um caminhão que havia tido alguns problemas mecânicos acabou parando na rodovia e, devido a uma fumaça que esses problemas mecânicos geraram, dois ônibus que vinham atrás, um deles acabou colidindo, uma colisão traseira com esse caminhão. O ônibus era composto de professores do município de Mangueirinha e foram seis vítimas nesse acidente, porém são seis vítimas em estado leve. Três vítimas transportadas pela ambulância do SEAT e do Corpo de Bombeiros e mais três vítimas transportadas pelo SAMU, todas elas transportadas para a UPA de Pato Branco. Foram ferimentos leves até porque a colisão não foi tão forte. Então, algumas pessoas que estavam no ônibus bateram, algumas bateram a cabeça, outras bateram braço, perna, enfim, ferimentos em geral, em várias partes do corpo, porém todos ferimentos leves. Além do Corpo de Bombeiros e do SAMU, a PRF também esteve no local para controlar o fluxo de veículos.